Olá, na aula de hoje nós falaremos sobre o modernismo em Portugal. As primeiras manifestações modernistas começaram a surgir no período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais. Um período muito significativo, marcado por várias transformações, não só em Portugal, mas em toda a Europa. E para começarmos, vejamos o marco inicial do modernismo em Portugal. Didaticamente, o modernismo português tem início em 1915, com o lançamento do primeiro número da revista Orfeu, revista que, inspirada nos movimentos da vanguarda europeia, desejava romper com o convencionalismo, com as idealizações e chocar a sociedade da época. Vários artistas participaram do lançamento desse primeiro número. Entre eles destacam-se Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. Anos depois, por volta de 1927, surge uma nova revista, a revista Presença, que dá continuidade às inovações modernistas em Portugal. Vejamos agora quem é o grande representante dessa primeira geração, da geração de Orfeu. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o marco do modernismo português. Mas por que será que nós temos a imagem do autor no centro e essas três sombras ao redor? Estas sombras representam o fenômeno da heteronímia. Fernando Pessoa construiu heterônimos. E o que eram heterônimos? Fernando Pessoa criou novas pessoas, novos poetas, com características peculiares. E o heterônimo é diferente de pseudônimo. Pseudônimo é muito mais simples. É apenas a utilização de um outro nome, mas pelo mesmo poeta. Já heterônimo é uma outra pessoa. Vejamos esquematicamente o que é esse fenômeno da construção dos heterônimos em Fernando Pessoa. A produção literária de Fernando Pessoa divide-se em dois grandes blocos. A produção do ortônimo, ou seja, Fernando Pessoa é ele mesmo, e a sua produção a partir dos heterônimos, entre os quais se destacam Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Existiram outros heterônimos, ou semi-heterônimos, mas que aos poucos foram abandonados por Pessoa. Ele diz que desde a infância, essa tendência em se multiplicar, em se desmembrar em vários outros, sempre o acompanhou. Vejamos agora o que o próprio Fernando Pessoa diz a esse respeito. Os heterônimos de Fernando Pessoa apresentavam biografia, características físicas, características de personalidade, data de nascimento, local de nascimento. Os textos de Alberto Caeiro são marcados pela síntese. Simplicidade. Ele era um poeta do campo. Seus temas, basicamente, se resumiam à vida simples do campo, ao contato com a natureza. Alberto Caeiro recusava qualquer interpretação filosófica da vida. Ele pensava com os sentidos. Vejamos as características de Alberto Caeiro num fragmento dos seus próprios textos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Vejamos agora a imagem do próximo heterônimo de Fernando Pessoa. Ricardo Reis nasceu em 1887, na cidade do Porto, e era médico. Era baixo, forte, moreno, um monarquista de formação. Os textos de Ricardo Reis se caracterizam pela linguagem rebuscada pela erudição. Ricardo Reis aproveitava ao máximo a mitologia greco-latina, os poetas clássicos do passado. Um tema muito frequente em seus textos é a filosofia horaciana do carpe diem, do aproveitar o momento. Ricardo Reis tinha consciência da brevidade da vida, o que muitas vezes dava um tom meio pessimista em seus textos. Vejamos um exemplo de um texto de Ricardo Reis. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica, nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmo-nos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como um rio. Mas vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Vejamos agora a imagem do seu grande e último heterônimo. Álvaro de Campos nasceu em outubro de 1890. Era engenheiro naval, alto, magro, cabelos lisos e assemelhava-se a um judeu português. Álvaro de Campos é o poeta do futuro, é o poeta da rebeldia, da inovação. Ele se identificava muito com a rebeldia da vanguarda europeia. Seus textos mostram muito bem essa influência da vanguarda. Se nós pensarmos que Alberto Caeiro pensava através da sensação, Ricardo Reis através da razão, Álvaro de Campos é todo emoção. Vejamos um de seus textos mais conhecidos. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem imoral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregou em sistemas completos. Não me enfileirem em conquistas. Das ciências. Das ciências, Deus meu. Das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito a selo. Com todo o direito a selo. Ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Vejamos agora uma imagem de Fernando Pessoa, ele mesmo. De Fernando Pessoa, ortônimo. Fernando Pessoa foi um dos escritores mais complexos da literatura portuguesa. Começou a se destacar como escritor a partir de seus primeiros artigos publicados sobre os movimentos, sobre as novas tendências modernistas. Mas foi graças à criação de seus heterônimos que alcançou notoriedade mundial. A obra ortônima de Fernando Pessoa apresenta características bem diversas das características de seus heterônimos. Fernando Pessoa, ele mesmo, mostra-se mais preso aos valores, à tradição portuguesa. Em seus textos, encontramos um forte sentimento nacionalista. Tanto que em seu livro, Mensagem, ele faz uma espécie de narração dos grandes feitos, dos heróis, dos reis portugueses, numa clara aproximação aos Lusíadas de Camões. Em seus textos também, muitas vezes ele fala da própria arte de escrever, fala do seu processo de multiplicar-se. Vejamos agora um dos textos mais conhecidos de Fernando Pessoa, ortônimo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira em terceira razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Outra figura importante do modernismo português é Mário de Sacarneiro. Mário de Sacarneiro, como vimos, também participou do grupo de escritores responsáveis pela publicação da primeira revista modernista em Portugal, da revista Orfeu. Ele era o responsável pela parte financeira da revista. Tanto que após ao seu suicídio, isso em 1916, quando ele ainda tinha apenas 26 anos de idade, a revista deixou de circular. Seus textos são marcados por um pessimismo, por uma busca incessante. Mário de Sacarneiro queria buscar a essência do seu próprio ser, descobrir o porquê da sua existência. Mas ele não encontrou a resposta. Vejamos um de seus textos mais conhecidos. Perceberam o tom negativo do texto de Mário de Sacarneiro? Na aula de hoje, nós vimos, então, os principais representantes do modernismo em Portugal. Vimos o fenômeno da construção dos heterônimos de Fernando Pessoa. Lembre-se de que seus principais heterônimos são Alberto Caeiro, o poeta bucólico, Ricardo Reis, o filósofo, pensador, ligado à mitologia, e Álvaro de Campos, o poeta do futuro, ligado à velocidade. E a outra grande figura é Mário de Sacarneiro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.